Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos. Eu sou a Sirlene. E eu a Kombi Chica. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Bidigão. Pessoal, vocês estão acompanhando a gente aí? E a gente já está na montagem dos móveis, né? Da forração da Kombi, como vocês podem ver aqui atrás, ó. Só que aconteceu um contratempo. Vocês viram que a gente pintou a Kombi, né? Sim. E nós fomos tirar as rodas para pintar e quando eu fui soltar os parafusos da roda traseira eu percebi que ela tinha uma folga muito grande, de quase meia volta. E dei uma olhada mais ou menos nas homocinéticas. Não era o problema nas homocinéticas, o problema é no câmbio. Então a gente vai ter que baixar esse câmbio para ver o que está acontecendo. Poderíamos fazer esse vídeo de uma maneira mais curta, né? Mais corrida. Só que eu acho que assim, vamos fazer tipo um tutorial. Como vamos tirar fora o motor, vamos tirar fora o câmbio. Vamos explicar para vocês como fazer isso. Porque tem uma série de erros que todo mundo comete. Muitos erros que vocês cometem. A gente comete também. Os mecânicos de vocês cometem também. E a gente vai estar passando algumas dicas para vocês aqui. Câmbio é uma coisa cara para mexer. Bem cara, não é barato não. Acho que por menos de dois mil reais você não mexe num câmbio hoje. Mas 95% dos problemas que acontecem numa caixa de câmbio, de Kombi especificamente, está relacionado a erro nosso como usuário. De vocês como usuário. E muitas vezes do mecânico de vocês. E não é culpa deles. A gente vai explicar o porquê no decorrer do vídeo. Ok? Então, solta a vinheta aí. Eu vou trocar de roupa. Tirar essa roupinha branca que nós vamos baixar esse câmbio é hoje mesmo. Beleza? Até já pessoal! Câmbio e motor sempre é um problema mais complicado do que ele aparenta ser. O câmbio não está roncando, não está escapando marcha. Mas estou com uma folga de quase meia volta na roda. Então nós vamos tirar fora o motor. Vamos ver se é problema com a embreagem. Se não for embreagem, a gente vai tirar fora essa caixa de câmbio. Vamos ver o que está acontecendo. Ok? Então vem comigo aqui e dá uma olhada. Vocês estão vendo que eu estou com uma roupa bastante judeada. Porque essa roupa provavelmente vai para o lixo depois. A gente vai mexer com óleo de câmbio. É graxa. É coisa muito suja. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos tirar o para-choque. Vamos tirar a traseira da Kombi. E aí eu volto com vocês para poder mostrar como é que a gente desliga. Um elemento X esfregando no meu lugar aqui. Mas a gente volta desligando os fios e as mangueiras. Mostrando para vocês como é que a gente vai tirar fora esse motor. Bem simples. O motor vou que esvaguear. É muito simples de tirar. Ok? Agora você vai soltar os parafusos aí. Agora tem um segredo a respeito dessas borrachas, não tem? Tem. É o seguinte ó. Todo mundo pergunta. Kombi pega fogo? Pega fogo? Tem um monte de detalhe que faz ela pegar fogo. Um deles é essa borracha aqui. Vocês estão reparando que tem essa borracha dupla aqui. Na lateral também tem a borracha dupla. Né? Nas duas laterais. Lá atrás também tem essa borracha dupla. E depois eu vou explicar para vocês. Mais tarde eu vou contar o porquê que tem essas borrachas duplas. E qual a influência nisso da Kombi pegar fogo também. Tá? Então, bora lá. Ainda tem que tirar o para-choque. Então, bora lá. Ok, pessoal. Primeira coisa a fazer agora. Desligar a bateria. Polo positivo ou negativo. Tanto faz. Não, mentira. Não tanto faz não. É o esquerdo. É o negativo que tem que desligar primeiro. Se você for desligar o positivo e bater com a chave na carcaça da Kombi, você vai fechar curto e vai botar fogo na Kombi. Então, desligar sempre o polo negativo da bateria. Próximo passo nós vamos desligar toda a parte elétrica do motor. Você nunca mexeu? Então, marca com uma fitinha crepe alguma coisa. Número 1, número 1, número 2, número 2. Para a gente saber aonde vai ligar depois. Eu já conheço. Não tem necessidade de fazer essa marcação. Ok? Então, vamos lá. Fio do sensor de óleo. O sensor de óleo fica aqui embaixo. Tá? É ele que vai acusar a pressão de óleo ou não. Ah, minha Kombi está na marcha lenta. Está acendendo a luzinha de óleo. Tem coisa errada. Para e vai arrumar isso antes de piorar, antes de você fundir o seu motor. Ok? Vamos ligar agora aqui, ó. Fio da bobina. Tem o positivo e o negativo. Sempre o negativo é o que vai vir do distribuidor. Não importa se é a ignição eletrônica ou se é platinada igual a minha. Tá? O negativo sair do distribuidor com a bobina, esse não precisa desligar. O que a gente vai desligar é o que vem do chicote principal, que é o positivo, que vai alimentar a bobina. Ok? Desligamos ele. Vou botar a porquinha ali, para não perder. Ele está aqui, ele está desligado. Ok? Fio do alternador. Nós temos dois fios no alternador. Um aqui, ó. Principal. Que é quem manda a recarga. Pessoal, vocês estão percebendo que a minha, ela está com esse... Cachimbinho aqui de borracha. Rasgado. Tá? Nós vamos ter que trocar isso. Por quê? Isso é um sistema de segurança. Aqui está ligado direto no positivo da bateria. Ok? Está lá, ó. Se vocês rastrearem o chicote, você vai ver que ele vai direto lá no positivo da bateria. Se isso daqui ficar descoberto aqui assim, e por um acaso o filtro de ar cair e bater aqui em cima, você fecha um curto-circuito e você vai botar fogo na Kombi, sim. Então todo mundo fala assim, Kombi pega fogo? Lógico que pega fogo. Ômega pega fogo, Brasília pega fogo, Santa Fé pega fogo, qualquer carro pega fogo. Você tem eletricidade, você tem faísca, você tem combustível, é óbvio que vai pegar fogo. Mas da maneira como você vai cuidar. Ok? Então aqui, ó. Desligamos toda a parte elétrica que vem para o motor. Olha como é simples. Se eu não desligar o cabo negativo da bateria, a hora que eu bater isso daqui aqui, ó, ele vai fechar um curto-circuito e vai botar fogo na Kombi, mesmo com ela parada. Vai fechar qual? Tá? Qualquer um desses fios aqui, tudo positivo. Ok? Então a gente tem que desligar o negativo da bateria antes de começar a mexer. Ok, posso tirar fora o motor já? Não. Hora de tirar o sistema de combustível. O que nós temos no sistema de combustível aqui? Mangueira de entrada, que vem para a bomba. E a mangueira de retorno, no caso, meu, passa pelo desborbulhador e vai embora para lá. Eu vou desligar ela na mangueira que vai lá para o tanque, lá, ó. Tá vendo? A minha mangueira aqui do retorno aqui, ela chega lá no tanque e a minha mangueira de entrada que vem aqui da bomba. Então é onde nós vamos desligar aqui. Cortar fora o enforca-gato. Vou tirar fora a mangueira de combustível de entrada. Esse é um excelente momento para vocês verem se a mangueira de combustível de vocês não está ressecada, não está rachada. E na dúvida, na dúvida, é um negócio que custa tão barato, gente. Compra e já coloca nova. Custa nada. Vocês vão gastar 10 reais de mangueira. Coloca tudo novo, porque essa Kombi nunca vai pegar fogo. Ah, Carlão, mas as mangueiras não tem nem seis meses que eu troquei. Vocês lembram daquela borracha que eu falei? Tem tudo a ver com aquela borracha. O motor Volkswagen Air é um motor que trabalha com o cofre do motor, ou seja, esse ambiente aqui, mais quente de todos os carros. É muito calor aqui dentro. Essas borrachas ressecam muito rápido. Estou desligando agora o sistema aqui de servo freio. Essa mangueira preta que vai lá na frente, vai para o sistema de freio do carro. Vamos desligá-la também, ok? Tá, agora nós temos um negócio aqui, ó. Essa mangueira aqui, preta, grossa, vocês estão vendo que ela vem do lado de fora do motor lá. Mas a mangueira de combustível, ela teria que sair junto com o motor. Então o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que desligá-la lá no tanque. E agora é um serviço que tem que ser feito rápido. Entrar debaixo do carro, na hora que desligar a mangueira, você já tem que ter alguma coisa para estar tampando ela lá. Senão ela vai avazar combustível. Eu estrangulo com um alicate de pressão. Mangueira que desce do tanque, eu estrangulo ela com um alicate de pressão, deixo estrangulado para depois desligar. Óculos de proteção, porque vai cair gasolina, vai cair gasolina no rosto. Então óculos de proteção, boné se tiver, tá? E não ficar com a cara de baixo. A hora que você desligar, vai cair toda essa gasolina que está aqui, ó. Vai cair. Então o que eu vou fazer? Eu vou soprar ela de volta para o tanque. O barbulho lá, tampei ela aqui, ok? E a hora que eu tampei ela aqui, é o momento que eu vou estrangular ela lá embaixo. Gente, a mangueira é do retorno então, que sai do desborbulhador. Não é toda a Kombi que tem retorno. A minha eu instalei. Normalmente a mangueira sai direto da bomba para o carburador. A minha eu instalei o retorno, ok? Então eu vou colocar aqui, ó. Um parafusinho para tampar a mangueira. Para vazar menos. Vai vazar, mas vai vazar menos. Vou cortar fora aqui, ó. Os dois em forca-gato. Que estão segurando o meu desborbulhador. Tá? Meu sistema de retorno está solto aqui. Beleza? Cabo de vela precisa desligar? Não precisa desligar cabo de vela. Agora nós vamos desligar lá embaixo a mangueira de combustível. Eu vou entrar lá embaixo, eu vou tentar mostrar para vocês. Pessoal, vocês estão vendo aqui agora, ó. Essa mangueira aqui, ó. Que a gente vai ter que desligar. Esse caninho aqui vai sair junto com o motor. A gente vai ter que desligar aqui. Só que ela é ligada direto no tanque. A hora que eu desligar aqui, vai cair um monte de gasolina em mim. Então são duas coisas que a gente vai ter que desligar aqui. A mangueira de combustível e o cabo da embreagem. Que é esse aqui, ó. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou estrangular isso daqui com o alicate de pressão. Deixa eu ver onde é que eu pus o alicate de pressão aqui. Ó. Eu vou entrar com o alicate de pressão. E eu vou estrangular a mangueira aqui, para depois soltar ela. Ok? Desliguei a mangueira lá embaixo. Ok? Essa mangueira aqui entra no tanque que eu mostrei para vocês. Próximo passo, agora eu vou desligar o cabo do acelerador. Ó. Soltei o cabo lá. Tira essa pecinha guarda, porque se perder esse quebra galho aqui, vocês estão lascados. Principalmente se estiverem na estrada. Ok? O que falta agora? Nós temos quatro porcas que prendem o motor. Duas aqui em cima, duas lá embaixo. Vocês não vão conseguir ver agora. Por baixo, duas no câmbio. Eu já soltei. Vou soltar as duas de cima. Só que agora, antes de mais nada, eu vou calçá-la com o macaco. Ok? Vou pegar o macaco, calçar, calçar as rodas e já volto. Pessoal, vocês vão ver, ó. Eu não vou erguer. Eu só vou calçar aqui, ó. Tô erguendo, ó. Encostou. Parou. Parou. Não tem que ir mais do que isso. Ok? Vou calçar o pneu da Kombi agora. Vocês vão entender já o porquê. Calcei. Vai lá no vinho para trás. Não existe motor mais fácil do que um motor de Kombi para tirar. Não tem motor mais fácil do que isso. Ninguém inventou motor mais fácil. Vocês viram que até agora eu não tenho esse segredo nenhum. Soltamos quatro fios que chegam no motor. Cabo de acelerador. Mangueira de combustível. E mangueira de servo freio. Dois parafusos embaixo, dois parafusos em cima que eu vou soltar agora. Calcei o motor. Não preciso nem puxar o motor para trás. Empurro o carro para frente. Aí eu tô parado sozinho na beira da estrada. Por algum motivo eu tive que tirar meu motor fora. Eu tiro sozinho se eu quiser. Calcei o motor. Vou soltar os quatro parafusos e o motor tá solto. Empurro a Kombi aqui para frente. Aqui sim o motor fica no lugar do macaco. Eu não preciso puxar o macaco. Ok? Dá uma pausa aí que eu vou entrar lá. Agora vocês não vão ver os parafusos. A hora que eu tirar eu mostro para vocês onde é que tá o parafuso. Tá bom? Quatro parafusos e o motor tá solto. Pessoal, ó. O motor tá soltinho, ó. Tá? Se eu quiser puxar ele para trás, ó. Eu puxo. O motor tá solto. Tá tirado. Ok? A gente tá em duas pessoas. Beleza? O que a gente vai fazer? Vamos pedir para a Silene que tá filmando aí. Pôr a câmera no tripé ali. E ela vai me ajudar a tirar esse motor de maneira bem simples. Dá uma pausa aí quando o tripé ali. Tá tirado o motor. Não tem segredo nenhum. Mas eu vou mostrar lá para vocês. Já verifiquei. O problema realmente está na caixa de câmbio. A gente vai tirar fora a caixa de câmbio. Tá? Tá? Pessoal, nós temos alguns problemas que a gente encontrou aqui. O problema na junta homocinética. O motor tava aqui. Ele passa o movimento dele para o câmbio. Tá? E o câmbio, através do sistema de engrenagem, passa para as rodas com esses braços aqui. O eixo da homocinética. Aqui vão duas bolachas. Duas juntas. Dois cotovelo, joelho. Não importa como vocês querem chamar. E eles têm, ó. Vocês reparam conforme eu viro aqui, ó. Existe uma folga aqui, ó. Ó. Olha aqui. Olha lá o eixo lá, ó. Essa folga toda lá. Não sei se vocês conseguem perceber. Ó. Isso não pode existir. Ok? Do lado de cá, a mesma coisa. Então, nós estamos com problema nas homocinéticas. Tá? E eu vou tirar o câmbio para a gente ver se eu tenho problema de folga aqui. Aparentemente, eu tô com alguma folguinha dentro do câmbio também. E aí eu vou ver se vai valer a pena a gente mexer no câmbio. Ou se vai valer a pena a gente trocar o câmbio. Nós temos uma oficina aqui próxima, ó. A de Analandia. Que eles trabalham com o câmbio à base de troca. Eu vou abrir. Vou ver como é que tá a situação de coroa e pinhão. E depois eu mostro pra vocês. Beleza? Até já. Pessoal, eu tirei aqui agora, ó. O cabo da embreagem. Né? O motor, lembra que eu falei que eram quatro parafusos? Dois tá fixos no motor que entram aqui. E vai a porca do lado de lá. E os outros dois, esses dois do câmbio que entram aqui. E a porca vai por dentro do motor. Soltou esses quatro parafusos, tá solto o motor. Ok? Caixa de câmbio. Vocês, vocês, caixa de câmbio. Soltei as duas homocinéticas do lado de cá. Do lado de cá também soltei. Ok? Desliguei o cabo do acelerador lá. Desliguei o cabo da embreagem. Vou tirar fora agora o conduíte do cabo da embreagem. Ok? Desliguei a parte elétrica do motor de partida. Desliguei o varão lá e o fio da cebolinha do câmbio. Ok? Qual que é o motor de partida? Do lado de cá, ó. Soltei os fios que ele vai sair junto com o câmbio. Depois eu vou tirar porque eu já vou ver a buchinha da ponta, como é que tá, tudo certinho. E agora eu vou soltar os parafusos aqui do coxinho. Pra poder tirar fora o motor. Tira fora o motor não. Tira fora o câmbio, né? É, o câmbio. É. O motor já saiu. Vou abrir esse câmbio. Porque assim, eu tirei o óleo dele e não achei vestígio de dente de engrenagem quebrado. Nada disso. O óleo dele tava bem sujo, mas ele tem uma folga. Que eu vou investigar do que se trata essa folga. O óleo dele tava bem sujo. O que é que é que é que você acha? A gente não se pode fazer nada. Trabalho nenhum, certo? Quer dizer, não é trabalho, mas a sujeira. Vocês viram que uma pessoa sozinha consegue fazer. Um homem sozinho, né? O problema, olha aqui, nós temos aqui uma folga. Tá vendo que não podia ter? Nós temos. Rolamento, morto e partida, a gente vai precisar trocar, ó. Sim, tá balançando. Tá estourado o rolamento. Apesar dela não estar rateando partida nem nada, mas a gente vai trocar. Não, e como a gente vai estar na estrada sempre, e como a gente já abriu tudo, já tá mexendo, já vamos trocar o que dá pra trocar. Exatamente. Vamos lá, gente. Música Gente, isso é um serviço pra quem gosta de graxa. Porém, todo tombeiro que for morar numa combi e sair numa estrada, não pode ter medo de mexer, né? É. Acho que é, né? Mas tem que entender um pouquinho também, né? A gente é só querer mexer, né? Sem entender. Hoje, eu diria pra você que não precisa nem entender um pouquinho. Hoje nós temos uma ferramenta muito útil chamada internet. Você tem vários canais que te ensinam a fazer. Ah, nunca fiz. Tem problema? A internet vai te ensinar passo a passo. Que nem a gente tá mostrando aqui. Tem canais que são específicos disso, que vai mais detalhado ainda. Que tipo de chave usa. Como é que aperta, como é que desaperta. Ok, aqui dentro do câmbio é outra história. Aqui precisa de ferramentas específicas lá dentro pra regular. E isso nem eu tenho pra fazer, entendeu? Mas serviço mais simples assim, eu tenho que fazer. Porque senão, vocês vão sempre parar na mão de mecânico dizendo que o problema tá na repimbela da parafuseta e que fica em dois mil reais pra arrumar. É tanta pecinha, tanto parafusinho que depois eu vou conseguir fazer um robô. Como eu falei pra vocês, não tava arranhando, não tava escapando marcha, nada. Isso indica que o problema não é caixa de câmbio. O problema tá no sistema de diferencial, o sistema que liga o câmbio nas rodas. Como ele falou de satélite? Satélite? A Silênia já tá achando que vai ter a ISS aqui mesmo. Mas já, já pensou? Já ia amar, já. Olha gente, pinhão e coroa tá zero bala. Não tem nada quebrado. Zero bala, zero, zero. Também já não tem de nada. O problema tá na caixa de satélite. Gente, é o seguinte. Nós abrimos aqui, ó. Coroa, pinhão. Perfeito, ó. Não tem dente quebrado, não tem dente lascado, não tem nada, nada. O ajuste de folga dele tá perfeito. O que nós temos aqui é uma folga do rolamento. Esse rolamento aqui, ó. Ele tá gasto, né? Ele não podia sair da mão assim. E nós temos alguma coisa dentro da caixa de satélite aqui que eu vou tirar fora agora pra ver. Agora eu teinei. Agora eu falei, não, agora eu vou. Agora vai. Eu não ia, mas agora eu vou. Onde você vai? Eu vou desmontar esse diferencial. Vamos descobrir agora. Então vamos lá, pessoal. Vamos desmontar. Não vou casar feliz se eu não desmontar. Você não vai o quê? Casar feliz se eu não desmontar. Tá bom. Olha aí, gente. Ó o pinhão aqui, gente. Olha aqui, ó. O pinhão aqui. É. A coroa lá, ó. Não tem nenhum dente lascado, trincado. O assentamento dele tá perfeito um no outro. Tá show de bola. Show de bola. Aqui é... É algum fiozinho, algum cupim. Algum cupimzinho aí, ó. Aqui tá. Aqui tá meio, ó. Vou tirar a travinha aqui. Vou desrosquear essa peça. Eu vou achar onde é que tá esse... Vou achar onde é que tá esse cupim. Vamos arrumar. Vai ficar mais barato a brincadeira que a gente imaginava. Que bom. O que eu não vou gastar? O que eu vou gastar em camarão e cerveja na beira da praia. Uh, gostei da ideia. Ó, Nogueira. Seguinte, cara. Vai aprendendo, velho. Não vai ser qualquer canto que você acha mecânico que mexe nessas coisas, não, hein. Mas qualquer coisa, você pode dar um alô pra nós, nós... Vai ver se ele fica assim e fala, Carlão. É, socorre nós. Socorre, ministra. Eu tô aqui quebrado não sei aonde, rapaz. Quanto tempo você leva pra chegar aqui? A gente vai tá na estrada junto. É, isso aí. Fala, Jaca. Eu vou terminar de desmontar aqui. Já chamo vocês, já. Nesse caso aqui, pode ser só um par de enrolamento e o mecânico falar não, gente. Vai ter que abrir, vai ter que frezar, vai ter que... Fica em R$ 1.500, fica em R$ 2.000 o serviço. Lembre-se que é o ganha-pão do mecânico, né, trabalhar. E nem todo mecânico honesto. A gente encontrou muito colmeiro por aí já nos canais que encontrou mecânicos honestos, né. Que trabalhou direitinho. O casal Lavanda foi um que encontrou um tiozinho, não me lembro o nome dele. Mas se não me engano, lá pro lado de Uberaba, Uberlândia, se não me engano, não foi? Parece que sim. Ele mexeu. O cara é muito honesto, muita gente fina, né. Então assim, mas nem todo mundo dá essa sorte. Existem pessoas boas. Muitas. Porém também existem aqueles que... Aqueles que não são tão bons, né. É. Imagina você na beira da estrada, quebrado com a sua família e para um mecânico qualquer. Com perdão da expressão, um Zé Ruela, né, qualquer. E aquele negócio, é R$ 2.000, cara. Você pode me pagar em 10 vezes no cartão de R$ 200, você paga os R$ 2.000, você vai ficar na estrada com a sua família. E aí você acaba fazendo, né, porque não tem outro jeito. Exatamente. E com isso você acaba... Mas eu tenho ideia aí, ó, futuramente, assim que a gente for sair pra estrada, vamos criar um grupo de WhatsApp de combeiros, viajantes, pessoas que moram na estrada. A gente tá sempre em contato um com o outro. Sempre um vai ter um conhecimento maior de elétrica, outro de mecânica, outro de culinária, outro de churrasco, né. É, vamos fazer uma troca, né, de informação, eu acho que... Todo mundo sai ganhando com isso. Isso vai ser importante. Ok, tiramos aqui a outra tampa. Tiramos a tampa. Tadadam! Vem esse cara com a coroa. Olha que diferente. Cuidado, porque esse daqui costuma arrancar o dedo fora. Mas, ó, estamos aqui com a coroa. Vamos ver esse escolamento. Lá dentro as engrenagenzinhas do satélite. Tá vendo? Aquilo lá é solto mesmo? Aquilo lá é o que prende. Quanto você... Exatamente, o que não pode ser solto. Entendeu? Vem, deixa eu mostrar aqui de novo pra... Pera aí, deixa eu ver aqui. Ó, essas engrenagens... Pera aí, aí. Ok? Uhum. Elas são presas aqui, ó. Naquela flange. O que está acontecendo aqui, nós temos, ó, os dentes do satélite, das engrenagens do satélite... Estão quebrados. Não estão quebrados, mas eles estão muito gastos. Então a gente teria que trocar a caixa de satélite. Uhum. Ok? Vamos ver... Preço. Se vale a pena, se não vale. É o único defeito que tem nesse câmbio. Aí já vou aproveitar para trocar rolamento. Agora é uma questão da gente pesquisar naquela monstruosa loja que agora está com quatro boings aí, que eu não vou falar o nome. Amarelo. Você compra hoje, entrega de tarde, ou no máximo amanhã cedo. E vamos ver os preços que tem. Ok, gente? Abraço pra vocês. Depois a gente mostra aí, na hora que for fazer a montagem. Abraço. 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 Abraço.